Batalha do Vimeiro Em 1789, aconteceu uma revolução em França. Os revolucionários derrotaram a monarquia e implantaram uma república. Tinha um lema que era liberdade, igualdade e fraternidade. Os reis dos outros países europeus tiveram medo que acontecesse o mesmo nos seus países e por isso juntaram-se para derrotar os franceses. Os franceses eram muito fortes e derrotaram quase todos os países à volta da França. Napoleão se tornou-se imperador de França. Para isolar a Inglaterra, Napoleão declara um bloqueio continental que impede os países europeus de negociar com a Inglaterra. Inglaterra não tem outra solução a não ter de declarar guerra à França. Como Portugal era aliado em Inglaterra, não cumpriu o bloqueio e continuou a comercializar com a Inglaterra. Por isso, Napoleão deveria invadir Portugal. A família real fugiu para o Brantel e deixou Junot a ver navios. Junot ordenou que fosse substituída a bandeira portuguesa pela França no castelo de São Jorge. E fez com que o povo fosse revoltado. De Inglaterra veio a ajuda para derrotar os franceses. A 20 de agosto de 1888 embarcaram na praia de Paimongo. Os reforços que vieram ajudar o exército e o tango ao luto. As tropas de Junot dirigiram-se para a dona do Vimeiro, onde o exército e o tango ao luto os aguardavam. Os ingleses esconderam-se nas colinas do Vimeiro e obrigaram os franceses a subir os montes. Quando as tropas franceses estavam encantadas, os ingleses avançaram com os canhões e mataram muitos franceses. Quando os franceses tentaram refugiar-se na aldeia do Vimeiro, foram atacadas por ingleses que os desesperavam escondidos no cemitério. Sem hipóteses de vencer, os franceses foram obrigados a fugir. Os franceses perderam tanto homens na Batalha do Vimeiro que foram obrigados a voltar para a França. Derrotamos finalmente os franceses. Ele sabia onde voltar, mas isso terá outra história.